Eu vou hackear a conta de Minecraft do meu amigo e dar uma brincada com ele E você deve estar pensando, como que você vai fazer isso, Gelé? Há algum tempo atrás o Tonigon mandou a conta dele pra mim no privado do Discord Não lembro qual foi o motivo, eu sei que tá lá E eu fiquei rodando aqui meu Discord por bastante tempo e eu encontrei Então, basicamente eu tenho que abrir meu Minecraft Eu vou vir aqui e vou adicionar uma conta, mano Eu vou colocar aqui o e-mail dele e a senha, mano E... foi Eu entrei na conta do Tonigon, mano Tá aqui, ó, velho, conta Mojang e beleza Ele tá aqui com a skin dele, ok E beleza, mano, por que que eu manteria a skin dele aqui, né? Então, calma lá, deixa eu vir aqui Eu vou transformar ele em alguma outra pessoa, mano Eu vou transformar ele no... no Onerb? Vou botar o Onerb aqui Ai, velho, nada a ver, mano A culpa é dele, ninguém mandou ele me mandar a conta Dica desse vídeo, mano Nunca mande a sua conta e sua senha de nada pra algum amigo seu, mano Com certeza ele vai te trollar algum dia Tá, eu vou abrir aqui o Minecraft 1.8, pode ser? Talvez eu entrei em algum server E você deve estar se perguntando Será que isso é proibido? Será que é banível? E aparentemente não, mano Porque alguns youtubers já fizeram Por exemplo Eu já vi alguns youtubers gringos que deram a conta pra outro amigo jogar E não deu nada nos servidores Só que tecnicamente ele não me deu a conta, né? Eu tô meio que roubando Vamos ver se a gente tem a permissão Vou ligar pro Tonigon Oi Oi, Gileia, tudo bem? Então, é... eu preciso... você... você aceita? Aceita? O quê? Tonigon, é... você gosta de mim? Gosto Ué, a gente é amigo, não é? Não, não é essa a resposta que eu quero É... Tonigon, você joga Minecraft? Tô... é, eu jogo, ué Calma, gente, eu tô nervoso Ele não tá me ouvindo, mas eu tô muito nervoso Tá, Tonigon, é... vamos lá Você só pode responder sim ou não, tá? Porque você tá muito... Tá, tá bom, tá bom O que que você quer, Gileia? Lá vem Você gravou algum vídeo hoje? Sim Tá, obrigado, tchau Ah, consegui, velho! O arquivo que eu preciso Agora qualquer coisa eu posso usar o sim dele, mano Agora eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou vir aqui no meu editor de vídeos Áudio Tonigon E eu vou dar uma manipulada no que ele falou Gente, vai lembrar que isso aqui é tudo uma brincadeira, tá? Não é pra fazer isso, mano Só faz as coisas e seu amigo deixar É que aqui é o Tonigon Então eu tenho muita intimidade com ele Se der alguma coisa ele vai entender, mano Ó, agora eu vou pegar um audiozinho aqui Por exemplo, eu gravei isso aqui, ó Tonigon, eu posso usar sua conta pra fazer qualquer coisa dentro do Minecraft E no Hypixel e nos servidores? Beleza Eu tenho um áudio meu falando isso Ai, velho, Tonigon vai ficar muito irritado, mano Agora eu vou pegar o meu áudio falando com ele aqui E vou ver se ele falou um sim em algum momento Por isso que eu pedi pra ele falar um sim Aqui Sim Ok, temos um sim É um sim um pouco suspeito? É, é um sim que qualquer pessoa perceberia que está sendo forçada Mas é um sim Tonigon, eu posso usar sua conta pra fazer qualquer coisa dentro do Minecraft E no Hypixel e nos servidores? Sim Pronto, pronto Agora, Tonigon não pode me julgar dizendo que ele não falou isso, velho Daqui a pouco eu vou mostrar pra ele Depois de zoar tudo, zaralhar tudo As coisas dele Eu vou mostrar pra ele que ele realmente concordou comigo Beleza Agora vai começar a brincadeira, mano Vou entrar aqui, ó Eu entraria no Hypixel Mas eu vou entrar aqui no Mush, que é um servidor brasileiro E tem mais chance da galera reconhecer ele e estranhar O Tonigon, o Stark, com a skin do Onerb, né, mano? Beleza? Vamos iniciar aqui uma partida solo Não Vamos passar mais vergonha ainda Vamos passar numa partida de dupla, mano Então, vamos entrar aqui Skywise dupla Insano Eu vou colocar aqui Muito bom Mano Ó, vou colocar aqui Vou ganhar de todos vocês Aí, mano Vamos passar bastante vergonha Pedroca Sou muito bom, tá? Ó, mano Vamos ver se ele vai A vergonha que o Tonigon vai passar, mano Tadinho, velho Caraca, mano Ó, ó Cê tá doido, velho Beleza Beleza Vamos lá Deixa eu usar a poçãozinha aqui Ó, eu vou pegar aqui um negócio Cara Por que o Tonigon tá com a skin do Onerb, né, velho? Alguém que conhece o Tonigon vai achar muito estranho Ó, ó, ó Vamos matar uma aqui, ó Vamos mostrar que eu sou bom Vamos mostrar que eu sou bom Ih, 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 ih Deixei meu time morrer, mano Ih, ih Ó, mano, ó, ó Tonigon tá jogando bem por enquanto Tá jogando bem Tá jogando bem Calma Agora eu vou me enfiar ali no bolinho E vou morrer, ó, mano Calma lá, velho Ih, os caras, mano Ó, vou deixar aqui Vou deixar aqui Beleza, mano Passei vergonha Só morri porque tava lagado Vou botar desculpa aqui, ó, mano Só morri porque tava lagado Eu vou tentar mais uma aqui, mano Só pra ver Tonigon passar mais uma vergonhinha Ó, vambora Chegar aqui, beleza É que o Sky Wars é meio rápido Yuki Sou muito bom, tá Sou muito bom, tá Não fica triste Tá, mano Eu falei que eu sou muito bom e tal Eu quero ver o que ele vai dizer, mano Ó, vamos lá Pegar aqui os itenzinhos Eu vou errar todas as flechas, mano Eu vou pegar aqui flecha E vou errar todas as flechas aqui Que eu for fazer com o Tonigon Beleza, ó Vamos lá Deixa eu ver Será que eu consigo acertar meu time? Sou muito bom Ih, não dá, não dá Tá, não deve acertar o time, mano Mas Dá pra eu tentar acertar as flechas lá E errar tudo, ó Ó Ó Ó Eu quero que o meu time veja, mano Sou o melhor Sou o melhor Ó Ó Tô errando todas as flechas, velho Ih, cadê o cara? O cara Só errei as flechas Por causa do lag Ah, velho O cara não tá ligando, mano Que isso, velho Não Só morri porque tava lagado Ah, mano Que isso, velho Os caras devem ficar muito irritados Quando eu morro assim, velho No time deles, mano Que vergonha, mano Que vergonha Tô sentindo uma vergonha muito grande Por causa do Tonigon, mano Mas eu ainda quero trollar mais ele, velho Beleza, mano Agora eu tive a brilhante ideia De entrar no servidor da Creative Squad Que é a série do Tonigon, né Com a conta dele E dar uma brincada Beleza, velho Já estamos aqui no servidor da Creative Squad Eu tô aqui como o Nerb Mas eu sou o Tonigon E beleza, mano Aqui tem o parque Que vocês já viram nos tours que eu fiz aqui Eu tenho que achar uma forma de esconder os itens dele E fazer algum enigma Alguma coisa aqui Pra ele tentar descobrir, né E depois, em algum momento Ele vai estar em call, sei lá Geralmente ele tá sempre em call Compartilhando tela Lá no Discord da Creative Squad E eu vou estar lá Eu vou estar lá E vou meio que Ver ele entrando no server Sem poder entrar no server, mano No caso ele vai entrar no server Sem os itens dele e tal E beleza Eu tive uma ideia, mano Ó, eu vou guardar os itens dele Num lugar Dentro do circo, mano O que vocês acham de eu guardar alguma coisa Dentro do circo? Ou será que ele tem algum barril Escondido em algum lugar Eu não sei Ai, calma Eu não posso morrer com a conta dele, véi Aqui tem o Dinogun O ticket Tá, ok Ahn A questão é Eu tô com uma ideia, mano Eu vou guardar os itens dele Exatamente aqui, ó Ninguém pode ver Porque ninguém pode pegar os itens dele, né, mano Mas eu vou colocar tudo aqui, ó Beleza Tá tudo aí Tá tudo bagunçado mesmo Desculpa, Tônico É só pelo entretenimento, mano E agora, véi Ai, véi Eu entrei aqui pra trolar o cara Eu tô arrumando o parque do cara O que que é isso aqui? Tá, véi Acabou passando um tempo aqui Eu tive que dar uma saidinha Mas eu tô voltando aqui de volta, né Tô voltando de volta, olha só E é o seguinte Ele tem um carrossel Tem uma montanha russa Mas ele tá com 26 XP E isso é um problema pro que eu quero fazer, ok Então Eu vou ter que fazer um... Primeiro eu tenho que dormir E eu quero um... Eu vou ter que morrer, mano Eu vou ter que morrer pra poder perder o XP dele, véi Pra ele pensar que morreu Enquanto estava FK, sei lá Porque ele saiu do server Não tem como morrer enquanto não tá no server, né Beleza Eu tô aqui com algumas placas E agora eu tenho que deixar ele andando na montanha russa, né, véi Então Essa aqui é a montanha russa que eu quero que ele ande Eu só preciso de carrinho, mano Aqui tem carrinho, ó Deixa eu pegar esse carrinho aqui Cuidar pra não empurrar ele Beleza Peguei o carrinho E agora eu tenho que meio que fazer o enigma aqui, né, mano Pra ele entrar de onerbe e não entender nada Olha só A montanha vai começar aqui Então Ele vai ter que perceber que tem algumas placas aqui Ó Você perdeu seus itens Tá Você perdeu seus itens E quando ele estiver aqui Ele vai ver mais uma mensagem, ó Para recuperar Procure o dino Mas tem mais coisas de dinossauro Ele pode pensar que é a base do onerbe Porque ele tá de onerbe Tem a ver com dinossauros e tal Mas É o seguinte Calma que eu tô subindo aqui, véi Essa montanha vai ser difícil de subir Ai, é muito alta Eu corro Ó Aqui Eu vou colocar outra placa aqui, ó Ganha Quem for melhor Vê se ele entende, mano É um enigma bem tosco Mas, ó Você perdeu seus itens Ai, que susto É o cavalo, véi Aí vai falar ali do dino Aqui fala do gun Dino gun Beleza Aí Ok Agora eu vou colocar outra plaquinha aqui Escrito ticket, mano É um enigma bem simples É só pra ele ficar confuso mesmo Quando entrar no server, né, velho Então, beleza Eu vou largar aqui a placa Vou botar mais uma aqui, ó Geleia Nunca passou aqui Geleia nunca passou aqui, véi Só pra ele ficar confuso mesmo, mano E, meu Deus, olha essa montanha-russa, mano Ela é muito grande, véi Seu verdadeiro Beleza Aí aqui eu vou deixar um oizinho E a última placa vai ficar, sei lá Aqui em cima Vou deixar aqui Não dá Então vai embora, mano Essa placa vai embora E agora É só deixar ele andando aqui na montanha-russa, ó E pronto Ele aumentou Ele reformou a montanha-russa? Ah, não É que... Nossa, faz tanto tempo que eu não ando aqui Que parece que mudou tanto, mano Mas nem mudou tanto Olha que da hora, mano Labirinto ali do Pac-Man Caraca, bicho E o Pac-Man Aí aqui é a montanha-russa Vamos dar uma volta na montanha-russa Ali tem o futebolzinho, ó Do Ordem O Ordem da Seleção Brasileira, né Maravilha Vamos pra cá Ih, bateu no outro carrinho ali, mano Não pode bater no outro carrinho não, mano Calma Anda, anda, anda Tem que estar rápido pra passar no loop, véi Boa, 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 boa Tá, eu vou jogar fora Ah, só que tem que morrer ainda, né Calma Deixa eu pegar o carrinho aqui E é o seguinte Eu vou deixar o carrinho Ó, bate embora o carrinho Boa Destruiu o carrinho aqui, mano Agora eu teria que morrer, né, mano Então eu vou deixar o carrinho lá No lugar de nascer Ó, deixar exatamente aqui, beleza E agora eu tenho que morrer, mano Como é que eu vou morrer, véi Se eu ficar pulando daqui eu vou morrer? Eu vou, uma hora eu vou, né Ah, eu tenho que nascer lá no... Eu vou nascer ali, verdade, tá Então Tô quase morrendo Beleza Falta um coração em meio Ih, bora se jogar aqui de novo Uh, morri Tonigon caiu de um lugar alto Beleza Vou voltar pra lá agora Tem que passar longe do XP aqui, ó E agora é só pegar a montanha-russa E deixar aqui rodar, né, mano Aí sim a gente vai poder trollar o Tonigon Agora é só esperar algum momento Que ele for entrar no server aí Que dá CS A gente vai ver a reação dele, mano E, véi, tô muito empolgado pra ver isso Mano, seguinte O Legons E o Tonigon E a galera Tá aqui em call Na Creative Squad, beleza? Eles tão em call na Creative Squad Tá o Tonigon, o Chip, o Fix e o Legons O Tonigon tá compartilhando tela Como eu falei Ele sempre tá compartilhando tela E eu vou fazer o seguinte Eu vou chegar no Legons Qual é? Legons E vou pedir Eu vou dizer, ó Eu vou falar que eu tô trollando o Tonigon Hackeando a conta dele Eu tô trollando o Tonigon Hackeando a conta dele Aí preciso da sua ajuda Quando eu entrar na call Age normalmente Como se tivesse algo pra gravar com o Tonigon Sei lá E convida ele pra entrar no server Eu espero o Legons confirmar, véi Eu vou entrar na call E vou... Aí ele vai... Vou dizer Ah, e aí, gente, beleza? Ele botou E aí, geleu? Beleza? Ah, meu Deus E aí, geleu? Ai, gente O Legons digita igual uma pessoa Dois anos Ah, não, velho Eu tô, mano Eu tô, velho Eu tô Topa? Coisa de 10 min Vamos ver, mano Mas ok Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, mano Tá Eu vou ter que entrar na call E não vou poder falar nada Tá, mano Então vamos entrar aqui na call do Tonigon Fala aí, manos Boa noite, boa noite Geleia? Oi, oi, oi Oi, geleia O que você queria aquela hora? Que hora? Ué Você falou antes comigo A gente tava conversando Daí você falou Tá bom, tchau Ah, não, não Nada, nada Era só pra... É que eu precisava... Nada demais, nada demais Ah, tá Enfim, véi O que você tá fazendo aí? Eu tô editando o vídeo Nice, nice Ô, Tonigon Consegue gravar um take Que rapidão, né, que eu tive? Consegue, consegui Já tô entrando no mapa Tá Tô preparando aqui Eu botei Eu botei, meu Ai, velho Coloca aquela sua skin de... De astronauta Ah, de astro... Pera Ligão O que? Eu tô de... Eu tô de Onerb Na montanha-russa Sem os meus itens Ué Que? Calma aí Deixa eu entrar na sua tela aqui pra ver Que isso? Tá deno... Eu não parei o meu vídeo aqui Eu tenho certeza que eu não parei o meu vídeo aqui Como assim? Ô, 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 Tonigon Para disso aí, velho Do nada, velho O que que você tá... Você tá gravando alguma coisa? Eu não posso gravar agora Eu não tenho os meus itens Você tá gravando... Não, você tá trolando Gravando alguma coisa Não é possível Não, ô, caraca, velho Eu só pedi um take Não precisava... Era só falar não Onde é que tu tá, Ligão? Não, eu tô voando aqui, mas... Como assim, cara? Cadê? Não é possível É pegadinha Cadê a câmera? Que pegadinha, cara Ah, não, velho Não, você tá me trolando Não é possível Tem um Enderman aqui Ai, eu tô dentro de déjà vu O que que é isso? Ô, Tonigon Para de trovar, velho Não tem nada a ver É sério Eu não consigo nem dormir aqui Tá de noite Vou começar a morrer daqui a pouco Não é possível Eu tava aqui na montanha russa, velho Peraí, deixa eu subir ali de novo Calma Como é que eu subo ali, velho? Os meus itens, será que estão no carrinho? Olha, espera aí Espera um pouquinho Eu vou ter que esperar, né? O cara tá... Ah, velho Não tem nada O carrinho já se foi Me deixou aqui pra trás Era só ter falado não, tá, Tonigon Eu não entendi Eu não entendi, cara Do nada, velho Eu entro na cá Os caras tão... Tão coisando Ah, velho Mano, eu sou péssimo em parkour Nem quando não tem nenhum parkour Isso não era parkour Não era, né? Era só uma passarela Pera O meu XP Será que isso é o meu XP? Deixa eu pegar uma coisa aqui Tem uns carrinhos aqui Deixa eu pegar um carrinho Tem nada aqui Ah, então você morreu recente Porque senão você já teria ido embora, né? Mas eu não... Como ele morreu Eu não entrei aqui É... Eu nem tava aqui, velho Eu tava em outro lugar Calma Estranho, velho Não tem nada aqui Tem nada aqui Tem uma placa aqui Você perdeu Legal Não fui eu, cara Se fosse eu, como é que eu ia estar aí? Concorda? Tô na hora 51, bem de boa Ô, ô, Geleia Por que você entrou na cauda do nada? Não, eu sou... Ué, porque eu entro? Eu entro todo dia? Não, por que você me abandonou na cauda do nada naquela hora? Alô? Alô? Oi Tinha cortado aqui Não, eu não te abandonei Eu só... É que eu precisava... É que na verdade Eu tava em cauda com um molequinho Aí ele pediu pra eu provar que era teu amigo É? Deixa eu ver Pra recuperar seus itens, procure o dinheiro Ah, não, velho E o que eu tenho que fazer pra provar pra esse molequinho? Não, não tinha o que fazer Eu só precisava do seu áudio dizendo Oi, é, não sei o que lá Aí ele disse Tá, pergunta isso Pergunta aquilo Por isso que eu tava fazendo um monte de perguntas estranhas, tá ligado? Tá, tá Tá, enquanto você tá falando isso Eu tô seguindo umas placas aqui Ganha quem for melhor? Pera Dinogun 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 Como assim? Dinogun é o nome do tobogã de dinossauro Ah, é Deve tá querendo dizer alguma coisa com o Dinogun, então Calma aí Ticket Que? Pera Ai, eu tô com fome Vai demorar uma eternidade pra eu chegar até lá, velho Se tem ticket Deixa eu ver Não tem mais nenhuma placa aqui Não tem mais nenhuma placa Tem uma placa aqui Pera Geleia nunca pa... Ah, não Ô, Geleia O que? Ô, Geleia Não, tá dizendo que nunca passou Geleia nunca passou aqui Eu acho que eu morri se eu cair aqui Não morri, não morri Isso dali não é verdade, tá? Porque o Geleia já passou aqui Inclusive aquela plaquinha ali tá escrita Geleia passou por aqui E inclusive morreu no parque Então a pessoa que fez isso Provavelmente não sabe que ele passou por aí Que eu passei por aí, no caso Quem, velho? Eu tô começando a ficar preocupado Tem um invasor na Critic Squad Mas não tem? Teoricamente Ticket de Nogun Ah, velho Meus equidão aqui, mano Ah, tá da hora, da hora, mano Tá, e cadê o XP? Eu tava com mais XP, hein Tá, Tônico Tem como você ligar a câmera rapidinho? Como assim? É só que eu quero conversar um negócio Cara a cara com você Eu vou ligar a minha aqui também É? Calma O que foi o Geleia? Então, Tônico Lembra da Cal? Lembro É... Você disse sim Sim Aí... Tônico, eu posso usar sua conta Pra fazer qualquer coisa Dentro do Minecraft No Hypixel E nos servidores? Sim Que? Não foi isso que eu falei Eu só falei sim Você perguntou se eu tava gravando o vídeo Tá aqui o vídeo Na minha tela Na minha tela tá o vídeo Que eu tava gravando De troleio, mano O que você fez do servidor? Não, eu não fiz muita coisa Eu só... Enfim, você vai descobrir Mas eu dei umas brincadas aí Com a sua conta de leves Nada demais Ah, não, véi Como? Como que você conseguiu Entrar na minha conta? Ah, véi Lembra que Acho que Seis meses Sei lá Em junho, julho A gente tava trocando Eu nem lembro o contexto Sei que você me mandou lá Aí eu disse Por que não, né? Ah, não, véi Isso vai ter retribuição Nunca deixe sua conta Nas mãos de um amigo É assim Ah, véi Eu pensei que tu fosse Meu amigo, Geleia Não, mas eu sou Por isso que eu disse Nunca deixe nas contas De um amigo Então, mano Espero que você se sinta bem Agora descobrindo as coisas Que foram feitas por Geleia e Nair Bonigon Oh, calma Eu vou ter que Eu vou ter que ver Mais em volta aqui O que que mais? Tu fez mais alguma coisa? Descubra Então, se você gostou desse vídeo Não se esquece de ver aqui embaixo Muito obrigado Por assistir até aqui Eu vou jogar nesse vídeo E tchau Tchau Ah, não, véi